Chegou! Chegou! Mamãe, mamãe! Agora tem canal. Esse é meu irmãozinho caçula que acabou de acordar já com o paeiro. Quanto você mede, Daniel? R$90,00. A voz. Mostrando as habilidades atléticas do Daniel. O porte de atleta? É. Vamos? Fechou, Daniel? A voz. A gente acaba usando e esta é a Laura. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL